Duas mulheres de 23 e 24 anos foram presas em Três Pontas, no sul de Minas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil no bairro São Judas Tadeu. Foram apreendidos 810 pinos de cocaína, uma balança, três celulares, um coldre e milhares de pinos vazios. Um homem de 27 anos fugiu durante as buscas. O delegado Gustavo Gomes gravou um vídeo para falar sobre essa operação. Vamos ver. A Polícia Civil, através da Delegacia de Três Pontas, na data de hoje, cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro São Judas Tadeu a partir de investigações e levantamentos que indicavam o tráfico, o intenso tráfico de drogas por parte de um casal e que guardava o estoque da droga em outras duas residências, da irmã, que fica embaixo, na casa ao lado, e uma construção em frente. Então, a equipe hoje cumpriu esse mandado de busca e conseguiu localizar os alvos e grande quantidade de drogas, sendo 810 pinos de cocaína, tantos outros, milhares de outros pinos vazios, celulares, balança de precisão. As duas mulheres localizadas foram flagradas por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhadas ao presídio de Varginha. O autor, que durante as buscas foragiu, segue em rastreamento para sua localização e possivelmente será localizado e preso nos próximos dias.